O canal Outro Lado da História bate um papo hoje com a professora, doutora em História Social, Mônica Lima. Ela é especialista em África e vai falar um pouco sobre a história do continente e também sobre o racismo aqui no Brasil. Antes de acompanhar a entrevista, se inscreve no canal ou segue se você estiver ouvindo pelo Spotify para ficar por dentro dos próximos vídeos do Outro Lado da História. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina do Paris. Boa tarde, professora Mônica Lima. Eu gostaria de começar a entrevista perguntando se, na sua avaliação, o brasileiro, de modo geral, ele sabe muito pouco sobre a história da África, sobre a nossa origem afro. Tá bom. Então, deixa eu começar me apresentando. Eu sou Mônica Lima, sou professora de História da África do Instituto da História, Instituto de História da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse instituto, eu também coordeno o Laboratório de Estudos Africanos e Lé África. Enfim, trabalho há muito tempo com essa temática em cursos de graduação e de pós-graduação. E também já trabalhei e ainda trabalho com formação de professores, né? Formação continuada de professores, certamente, porque a formação inicial é a que eu já faço como professora dos cursos de graduação na UFRJ. Mas, para atender a sua pergunta, né, por que que, se os brasileiros, né, têm dificuldades em reconhecer a sua origem afro, evidentemente, essa resposta, uma resposta que não é simples, porque as razões para essa dificuldade com a identidade de origem africana na sociedade brasileira tem a ver com a história da sociedade brasileira. Tem a ver, em primeiro lugar, com a história do racismo, e essa aí, esse é importantíssimo. A sociedade brasileira é uma sociedade marcada pelo racismo, marcada por uma ideia equivocada de inferioridade com relação à população negra, também com relação à população ameríndia, mas, no caso aqui, especialmente com relação à população negra, que é o nosso tema, né, aqui de enfoque. Mas o racismo é algo que está presente na sociedade brasileira, na formação, na mentalidade, no cotidiano, na representação que a sociedade brasileira faz de si mesma. Portanto, isso dificulta muito para a população brasileira assumir-se enquanto descendente de africanos. E, junto a essa questão do racismo, que é primordial, está a própria história da escravidão. No Brasil, ser negro significou, né, durante muito tempo, dizer ou assumir-se como descendente, descendente de escravizado, para alguns descendente de escravo. Nós dizemos escravizado porque foram pessoas escravizadas, né, elas foram tratadas como escravos, mas eram escravizadas, não nasceram escravos. Escravos, né, ou mesmo aquelas que nasceram na vigência da lei da época, né, eram seres humanos dotados de vontade e de, digamos assim, de personalidade, né, que tornaram-se escravizados em função dessa forma, né, de exploração do trabalho vigente. Pois sim, o Brasil tem mais de 300 anos na sua história com a presença forte da escravidão. E não era só a presença da escravidão como um modo de trabalho, era a presença da escravidão como um modo de viver a política e de se relacionar socialmente. Isso impregnou o Brasil. A violência que significou escravidão, né, todo o tratamento que era dado aos escravidados, isso marcou e criou essa identidade com a população de origem africana e essa situação de sujeição, de submetimento a que eles eram colocados. Então, você tem, juntou o racismo com a escravidão, isso faz com que os brasileiros, fez com que os brasileiros se tornassem, vamos dizer assim, reativos à ideia de se assumirem enquanto descendentes de africanos. E quando eu falo do racismo, é tudo o que significa, ou seja, tudo o que era relacionado à África ser visto como selvagem, como bárbaro, né, bárbaro no sentido de despido de civilização, tudo o que era maligno, né, demoníaco, era vinculado às religiões de matriz africana, tudo isso criou uma série de barreiras psicológicas, digitalidade, né, e comportamentais que fez com que os brasileiros rejeitassem essa ideia. Ser civilizado era ser branco durante muito tempo e essa marca ainda não saiu. O que eu quero dizer é que isso vem mudando e graças a uma luta muito intensa do movimento negro e graças ao protagonismo negro, de negros e negras, que vem cada vez mais respondendo a isso e se identificando, né, como descendentes de africanos com orgulho. Ou seja, essa mudança está acontecendo. Sim, e em 2003, se não me engano, tivemos uma lei que tornou obrigatória, né, o ensino da história da África, a nossa história de origem africana, lá no currículo escolar, certo? A que ponto isso pode ajudar a diminuir esse racismo que a senhora falou? E em que ponto estamos? Porque eu ainda vejo um pouco com muita resistência de algumas escolas de implementar isso de fato, né? É verdade, há muita resistência ainda e há mais do que resistência há dificuldades também, por parte de professores, de gestores de escola, de trabalhar efetivamente na implementação dessa lei, que é uma lei que não é só para a história da África, é uma lei que é para a geografia da África, para as artes africanas, é uma lei que é para as literaturas africanas, é uma lei que vai falar da matemática que é criada na África, da ciência, né, das tecnologias, ou seja, é uma lei que vai falar sobre a África presente no conhecimento humano, essa lei que deveria vigorar nas escolas, e uma lei que também tem como foco principal a cultura afro-brasileira, ou seja, a gente está falando de colocar todas essas criações da cultura afro-brasileira na escola, todo esse conhecimento produzido pelos negros e negros no nosso país, né, conhecimentos que vão, desde a parte artística, de pensarmos a capoeira, a congada, né, enfim, o jongo, o maracatu, como expressões dessas criações culturais, até, né, as tecnologias da mineração, enfim, os conhecimentos, é, de ervas e chás e produtos, né, que tornaram a nossa medicina melhor, né, e que salvar tantos brasileiros em tantas situações de enfermidade, ou seja, trazermos esses conhecimentos para a sala de aula. Isso é complexo, porque muitos educadores e educadoras não conhecem essas histórias ainda. Repito o que eu havia dito para a questão do racismo, né, de certa maneira, já se avançou bastante, de 2003 para cá, mas falta muito. E nesse momento que o Brasil vive, especialmente nesse momento em 2020, me preocupa bastante, porque nós já tivemos momentos aqui na história do nosso país, recentes, em que houve um estímulo governamental ao trabalho com essas temáticas na educação básica. Tivemos, por exemplo, o Ministério da Educação fazendo a publicação online dos oito volumes da coleção História Geral da África. Tivemos a produção de uma série de espaços virtuais no próprio site do Ministério, com publicações sobre esse tema, acessíveis. Enfim, tem uma série de iniciativas que estão comprometidas no atual momento político do Brasil. Então, se já os professores, educadores têm dificuldade de lidar com a temática pelo peso do racismo e dessa história toda que falamos. Se já há um desconhecimento, porque durante muitos anos não se tratou dessa questão nas formações universitárias, nas formações de professores e nas próprias experiências que esses educadores tiveram como estudantes de educação básica. Você soma tudo isso, ainda vê uma falta de estímulo governamental, uma falta de estímulo por parte das autoridades da área de educação. E mais do que uma falta de estímulo, um certo reforço a ideias profundamente equivocadas sobre essas questões, como, por exemplo, as publicações que nós podemos ler nesse dia de 13 de maio de 2020, por exemplo, que foi o dia de ontem, acessíveis no site da Fundação Palmares. Não me dá nem vontade de fazer divulgação desses materiais, mas não temos como não mencioná-los. Felizmente, já houve boas e consistentes respostas da parte de pessoas que há muito tempo pesquisam essas temáticas. Eu destacaria, por exemplo, o excelente texto da professora doutora Silvia Lara da Universidade de Campinas, da Unicamp, ao texto sobre zumbi de Palmares. O texto da professora Silvia Lara está publicado no site da ANPU, Associação Nacional de História. Eu destacaria também os textos sobre o 13 de maio no blog Conversa de Historiadoras, que são respostas. Mas, evidentemente, quando o governo coloca no site oficial essas versões equivocadas, e equivocadas academicamente, equivocadas, elas são derrubadas com certa facilidade pelos estudiosos que realmente se dedicam a essas temáticas, que estudam isso com seriedade há algum tempo. Então, uma das grandes dificuldades é o desconhecimento, como eu já disse, e, em segundo lugar, esse desserviço que a esfera governamental está fazendo a implementação da Lei da R.M.E. 39, que, por sua vez, alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, portanto, passou a vigorar com um artigo que inclui a obrigatoriedade da inclusão dessas temáticas nos currículos de educação básica. E, a partir da Lei nº 11.645, além das questões brasileiras, as questões da história do Brasil indígena, do Brasil e dos seus povos originários. mas, retornando à questão da cultura negra afro-brasileira e africana nas nossas escolas, para a gente poder fazer com que essa implementação da lei seja possível, é preciso formar e continuar formando professores e professoras, educadores e educadoras, não só aqueles da educação formal, da sala de aula, das escolas, mas de outros espaços educativos. Precisamos também trazer essa questão para os gestores, porque é muito importante o apoio do gestor, nesse caso, o apoio do gestor no sentido de abrir espaço para isso nas escolas. E também, porque esse gestor e esses educadores precisam estar conscientes de que combater o preconceito contra a ideia de que não se deve estudar África ou africanos porque isso está vinculado a uma determinada matriz de pensamento religioso, é fundamental. É algo, vamos dizer, ser um compromisso republicano com a Constituição brasileira, com as leis vigentes do país. Não há cabimento mais, nos dias de hoje, qualquer outro tipo de intolerância, qualquer tipo de intolerância com relação aos conhecimentos, à sabedoria que nos trazem a história africana, as religiões de matriz africana, a cultura afro-brasileira. Mas, enfim, ainda são muitas as dificuldades. Faltam mais materiais a serem produzidos. E o que mais falta? Ou seja, tem muito conhecimento sendo produzido na academia, a gente tem que reconhecer. Acabou-se o tempo, felizmente, de que só se havia a repetição dos antigos equívocos, como esses que estão lá no site da Palmares. Não, a gente tem uma academia hoje muito viva, com muitos, felizmente, alvissareiramente, muitos intelectuais negras e negros escrevendo também, trazendo, junto com intelectuais brancos comprometidos, intelectuais de diferentes origens comprometidos, muitos materiais bons. Só que há uma dificuldade em fazer isso chegar às salas de aula. Sim, sim. e... Pode falar. Não, e esse, por exemplo, é um papel governamental. Você sabe que tem um material desse sendo produzido, estudos, propostas pedagógicas, materiais visuais. Como é que a gente leva isso para a sala de aula? Isso, sim, é um papel do governo. Sim. O papel que a Secretaria de Educação tem que levar à frente. não apenas a esfera ministerial, mas a esfera estadual e municipal. Precisamos mais investimento nesse sentido. Além de, temos que falar de outro aspecto que eu não falei, que é a história pública. Ou seja, nós temos espaços de memória e de história africana e afrodescendente que precisam ser conhecidos e visitados pelas pessoas e preservados. No Rio de Janeiro nós temos um verdadeiro museu a céu aberto que precisa ter esse tratamento de museu de território na região central da antiga pequena África, então chamada pequena África, no centro do Rio, na zona portuária, onde está o caso do Valongo, o patrimônio da humanidade. Isso, isso. Isso que eu queria perguntar o quanto o Cásio Valongo e os museus podem contribuir para a gente explicar, ensinar um pouco mais sobre a história, sobre o período que vivemos. Imensamente, imensamente. As aulas públicas, as aulas a céu aberto, elas têm uma força única porque estudantes, educadores, eles estão ali em contato direto com a evidência material dessa história. Uma visita ao Cásio Valongo, patrimônio da humanidade, o Cásio que está situado na região na qual foram desembarcados centenas de milhares de africanos e africanas escravidades em outro lugar do mundo. Tantos cativos trazidos da África chegaram. Foi reconhecido como patrimônio da humanidade por toda essa sua importância para a história do mundo. Em nenhuma outra cidade, tantos africanos e africanas chegaram trazidos como cativos do seu continente de origem. Então, você tem lá o Cásio Valongo, na cidade do Rio de Janeiro. Ali, próximo ao Cásio Valongo, existe outro sítio de memória fundamental, que é o Cemitério dos Pretos Novos, guardado pelo Instituto de Pretos Novos, que, aliás, fez 15 anos ontem, 13 de maio de 2020. O Instituto de Pretos Novos sobrevive com muita dificuldade e guarda um lugar único na história das Américas. Um cemitério de escravizados recém-chegados por isso chamados Pretos Novos. Enfim, em que se encontram não apenas os restos mortais dessas pessoas, mas toda uma série de objetos que eram colocados junto com essas pessoas nesse lugar de enterramento. Enfim, ao levar os estudantes a esses lugares, fazerem essas visitas, terem essas aulas, e não só os estudantes, mas as pessoas interessadas que vão em busca de uma aula pública, a gente está fazendo um trabalho fundamental para o cumprimento dessa lei, dessa lei que tornou obrigatório esse estudo, mas também a gente está fazendo um papel fundamental para a cidadania. A gente está levando para a sociedade brasileira uma história que lhe pertence. Essa história é um direito, o brasileiro, e as brasileiras, os brasileiros e brasileiras têm direito a essa memória, a essa memória de matriz africana. isso pode acontecer no Rio de Janeiro, mas isso pode acontecer no Recôncavo, Cachoeira, na Bahia, isso pode acontecer nas cidades de Minas Gerais, isso pode acontecer nas cidades de Goiás, no Amazonas, no Pará, no sul do Brasil, com tantos espaços de memória e de história da presença africana e negra que nós temos no nosso país. Então, assim, a gente... Eu vejo que existe uma resistência, digamos, muito grande, seja das autoridades, seja dos governos, de resgatar exatamente isso, essa parte da nossa história. Aconteceu com o Museu da Quinta, por exemplo, o incêndio, existe um pouco de cuidado com partes do nosso território que são marcas fundamentais para a construção do que é o Brasil hoje, de tanto no aspecto positivo quanto nos aspectos negativos. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente deixa de lado esses espaços museais, espaços que são únicos na guarda dessa nossa história, nós corremos o risco de que eles sejam perdidos. se não há uma política de preservação, e para isso é fundamental um Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, um IPHAN forte, dirigido por pessoas comprometidas e bem formadas no campo do patrimônio e da história do nosso país, nesse sentido, a gente, quando permite que esses locais sejam esquecidos ou desprezados ou abandonados à própria sorte, estamos comprometendo o nosso futuro, porque não existe futuro sem conhecimento do passado. O passado não está morto, e mesmo que estivesse morto, nós devemos respeito e honra aos nossos mortos. Nosso passado é um passado vivo, é um passado presente, como dizem as historiadoras do projeto que leva esse nome, Passados Presentes, às quais eu sempre me junto para pensar sobre essa questão da história pública, em especial africana e afro-brasileira. Então, esse olhar sobre nossos espaços de história e memória foi excelente a sua lembrança do Museu Nacional nós temos outros espaços, assim como o museu, que foi uma tragédia para o Brasil, aquele incêndio, nós temos outros espaços ameaçados, temos uma história que é fundamental para que nós possamos nos reconhecer e nos tornarmos mais fortes e mais completos. não há possibilidade de construção de um futuro sem essa firmeza sobre os nossos pés e na nossa própria identidade. É fundamental a preservação, o cuidado e a divulgação desses espaços. Eles precisam ser honrados, sinalizados, bem sinalizados, bem tratados, cuidados, visitados muitas vezes. Ou seja, essa história precisa ganhar espaço na nossa sociedade e, como eu digo, em diferentes lugares do Brasil. Isso não é só do Rio de Janeiro, isso não é só de alguns lugares mais conhecidos, na Bahia, por exemplo, não é só o Pelourinho. É o Pelourinho também, claro, fundamentalmente. É o Pelourinho, é o Porto da Barra, são as igrejas baianas, mas, enfim, são as festas, tudo isso. Tudo isso é história por ser visitada e conhecida pelo Brasil inteiro, pela Póca e o Chumica. Sim. E voltando ao que a professora falou na pergunta anterior, o mundo, mas principalmente o Brasil, vive uma onda de negacionismo. Algumas ideias que já meio que eram quase que universais começaram a surgir teorias, muitas delas falsas, muitas delas de certos interesses, e tivemos isso acontecendo também na parte de história, na história do Brasil. Antes, quando falávamos sobre a escravidão, era uma coisa quase que unânime, se a gente pensar nos erros dos portugueses aqui no Brasil, dos brasileiros, anos depois, até 1888, até depois mesmo da abolição. Mas, nos últimos anos, vemos por aí muitas ondas estimuladas por certos políticos de que, como se os africanos fossem responsáveis pela escravidão que existiu aqui no Brasil. Qual é a preocupação que a senhora enxerga disso, dessa onda, e que afeta, por exemplo, instituições importantes como a Fundação Palmares que está entregue em mãos erradas? Como que enxerga isso, esse risco? Ou se, por outro lado, vê como esperança de que, mais rapidamente, isso mudará, não é possível que essas ideias se sustentem por tanto tempo? É, é muito importante essa sua pergunta sobre o negacionismo. O negacionismo, ele atinge várias áreas do conhecimento no Brasil e no mundo hoje. É um grande perigo, atinge várias áreas do conhecimento científico, é algo que poderia parecer inimaginável, né? A quem questione se a Terra é redonda, a quem questione coisas que nós já acreditávamos que o conhecimento humano e as realizações humanas das viagens espaciais, por exemplo, já tivessem mais do que provado. Há aqueles que negam a existência a gravidade da escravidão, por exemplo, se ela foi tão grave ou tão cruel assim. E, enfim, já existem rios de trabalhos produzidos e bastante, um número enorme de documentos, né? De provas irrefutáveis, afirmando e reafirmando a crueldade, o absurdo, né? Que foi a escravidão, em especial a escravidão de africanos e seus descendentes no Brasil. Então, essas questões que já apareciam, né? Como que já superadas, elas voltam a ser tratadas como algo que seria, ah, são visões da história, são opiniões. Não, não são opiniões, são resultado de trabalho científico, trabalho que envolve rigor, trabalho que envolve pesquisa, trabalho que envolve método. E que esse trabalho, esse rigor científico, essa metodologia científica, coloca essas questões para a sociedade, já há bastante tempo, de maneira inequívoca e muito séria. O negacionismo precisa ser combatido porque ele é um desserviço à inteligência. Ele é um desserviço ao aprendizado. Aqueles que negam não apenas ao fato da escravidão ter sido um absurdo e ter causado prejuízos irreparáveis da população que viveu à escravidão e aos seus descendentes, as respostas estão aí publicadas e, enfim. No Brasil, os brasileiros, em sua grande maioria, ou pelo menos em uma parcela delas, tem uma ideia de como se a África fosse apenas um continente pobre, que sempre foi pobre. E, no estudo, a gente vê que, ao longo da história, tinha impérios fortes, fortíssimos, que mereceriam ser contados com tantos outros. E a gente escuta basicamente sobre o Egito. É a única coisa, a única parte positiva, digamos assim, que a gente escuta da África. Pois é, é um desconhecimento enorme sobre a história africana, que vai muito além, é claro, de toda a importância do Egito. Se fala pouco, por exemplo, dos gênios da Antiga Núbia, que se situavam ali próximos ao Egito, que foram fundamentais para a história egípcia. Então, é uma história limitada, que trabalha mais com o Egito, porque o Egito era ali no Mediterrâneo e ficou sendo mais conhecido dos gregos e romanos e, portanto, dos europeus. E aí, a nossa história é uma história marcadamente eurocêntrica. No entanto, as sociedades africanas existem desde o início da humanidade. A África é o berço da humanidade. e lá no espaço que veio a se chamar África, surgiram grupos humanos que desenvolveram tecnologias, práticas culturais e uma série de criações que são admiráveis do ponto de vista das possibilidades humanas e de seu desenvolvimento histórico. Se sabe ainda pouco de reinos, de formações centralizadas, complexas, que aconteceram em diferentes áreas do território africano, em especial na África ao sul do Saara. Mas, além desses reinos, os grandes reinos do Sudão Ocidental, Gana, Mali e Songari, as cidades yorubais com seu comércio ativo, as cidades alçais ao norte das cidades yorubais, na atual Nigéria, enfim, os achantes em Gana que se estutuavam e ainda se situam os seus descendentes, mas o grande império achante que se estutuava no país que hoje é a República de Gana. Toda uma série de povos, o reino do Congo, na região Congo-Angola, o reino do Indongo, enfim, toda uma série de povos, os Zulus, na África do Sul, o Império de Monomotapa, próximo ali a Moçambique, ou seja, temos vários exemplos dessas formações mais portentosas, mas temos também o exemplo de várias sociedades, de comunidades agrárias que desenvolveram uma relação com a natureza, uma relação muito duradoura, de, digamos assim, de interação mútua, seres humanos, mundo natural, e que sobreviveram vivendo de maneira, muitas vezes, de uma maneira simples aos nossos olhos de hoje, mas que uma maneira muito engenhosa que lhes permitiu viver e tirar sua sobrevivência num ambiente que podia parecer inóspito, com bastante criatividade e tecnologia. Teste das agrícolas importantíssimas para a história do Brasil, por exemplo, né? Uma delas, a experiência de plantar cana-de-açúcar nas ilhas africanas no Atlântico foi fundamental para o sucesso da agricultura canavieira no Brasil. Foi um conhecimento trazido pelos africanos e os portugueses pouco sabiam até aprender com os africanos, porque era uma agricultura em clima quente, em clima tropical. Todos esses conhecimentos, que é claro, não foram exclusivos dos africanos sozinhos, mas foi deles em troca, mas com sua profunda sabedoria e seu conhecimento, esses conhecimentos foram fundamentais para o Brasil. Se sabe pouco, por exemplo, do que se desenvolveu em África, das práticas curativas, que foram fundamentais para a sobrevivência em diversos momentos de brasileiros e brasileiras, porque esses conhecimentos foram trazidos para cá por meio da escravidão, que foi cruel, mas foram conhecimentos que vieram com essas pessoas trazidas à força. Sabemos muito pouco, por exemplo, das cidades Suaí, na costa oriental africana, as cidades costeiras que mantinham um ativo comércio com o Oriente, com a Índia, com a China, com o Japão, cidades prósperas, com, enfim, com as suas muralhas, com as suas ruas, com as suas casas, que além da atividade pesqueira tinham um comércio ativo, tinham uma produção de conhecimento, de literatura, de poesia, cidades que maravilharam os portugueses quando lá chegaram no século XV. A gente sabe pouquíssimo de tudo isso, né? Sim. muita coisa para a gente aprender sobre a África. E acredito que esse desconhecimento sobre a riqueza, tanto cultural, econômica, que existe na África, contribui também para que o racismo que a gente vê aqui, a intolerância que existe aqui, que cresce, a intolerância religiosa que tem crescido mais ainda no Brasil, acha que se houvesse uma ampliação desse estudo, da divulgação, do alcance das pessoas, isso se torcinasse mais de rotineiro, seja nos veículos de comunicação, nas escolas, isso poderia diminuir o racismo e a intolerância que existe no Brasil? Ou se deve a outros fatores? A intolerância e o racismo, elas são também fruto da ignorância. E aí, da ignorância, eu afirmo a ignorância como não saber, é o desconhecimento. O racismo e a intolerância, eles crescem, eles se fortalecem com esse desconhecimento. E a informação equivocada, que é produzida, também pode ser combatida com o conhecimento fundamentado. E essa informação equivocada igualmente conduz à intolerância e à violência do racismo. sem dúvida, conhecer mais sobre a história da África, conhecer mais sobre a história de africanos e africanas que aqui chegaram, trazidos pelo tráfico atlântico de africanos escravizados. Saber mais sobre a cultura afro-brasileira é ter instrumentos poderosos para se combater o racismo, é ter instrumentos poderosos para se combater a intolerância. Porém, não basta. Infelizmente, não basta só saber, conhecer, para nos tornarmos melhores pessoas. É preciso mais do que simplesmente conhecer. É fundamental conhecer. É fundamental, eu diria, indispensável. O conhecimento, ele é libertador em grande medida e ele é aquele, digamos assim, aquela matéria-prima, que pode forjar seres humanos melhores. Porém, também tem que haver, e isso é um compromisso que deve estar intimamente ligado às políticas sociais, às políticas culturais e às políticas educacionais, que é o estímulo a valores humanitários. Um deles é o respeito, o respeito ao outro, o respeito à cultura do outro, o respeito às religiões, não é apenas a tolerância, mais do que tolerar, respeitar, reconhecer naquela matriz religiosa, naquela prática cultural, a sua integridade, a sua interesse, a sua importância. Esse respeito ao outro é, digamos assim, a pedra de toque que junto o conhecimento pode fazer prosperar condutas, atitudes mais justas, igualitárias, mais humanas. Num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, estamos cercados pela morte, pelo medo, pela angústia. É fundamental que reconheçamos nos humanos de todas as origens preciosidades, receptáculos de cultura, de criação e possibilidades de tornar o mundo melhor. Então, assim, a gente sabe que o conhecimento do saber vai abrir portas para esses valores. Por isso é fundamental o ensino de história da África, de cultura afro-brasileira, mas é fundamental também que além de saber que essas pessoas tenham, sejam estimuladas a reconhecer esse saber. Um exemplo desse, assim, se começarem a aparecer mais exemplos positivos sobre a África na mídia, cinema africano, música africana, arte africana, e que aí nós possamos nos maravilhar com essas criações. Isso também produz, isso é conhecimento, mas isso também produz essa possibilidade de nos humanizarmos, e de rompermos com essas amarras da intolerância e do racismo. Quando nós pudermos ver outras Áfricas em mais espaços de divulgação, não só na escola, mas também nos espaços de mídia os mais variados, e que sejam muitos, porque nós fomos massacrados, nós, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, com a ideia de uma África selvagem, uma África escura, cheia de perigos e de atraso. E o que a gente precisa é tirar esse véu dos nossos olhos e contemplarmos essas outras Áfricas, ricas, pulsantes, criativas, encantadoras, fascinantes, as literaturas africanas, abrimos os nossos ouvidos, os nossos olhos para os escritos que nos trazem a África, para as canções, para os poemas ditos em voz alta. Tudo isso vai fazer parte de um conjunto, deve fazer parte de um conjunto transformador. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Nós, cada um de nós, brasileiros, independente da nossa origem familiar, independente de onde chegou a nossa família, independente da nossa cor de pele, nós temos que aprender com a África. Muita coisa para aprender. E isso vai nos tornar melhores, eu tenho certeza disso. É claro que o racismo atinge uma parte da população brasileira em especial. E trazer esse conhecimento também é uma forma de reparação. Nós devemos uma política de reparação. o Brasil deve, o Estado brasileiro deve, mas também existe a possibilidade, para além da reparação, a possibilidade libertadora, né, engrandecedora que o contato com a África, com as culturas afro-brasileiras e africanas pode trazer para nós. muito obrigado pelo bate-papo, professora. Acho que foi muito esclarecedor, é um assunto, acho que é muito importante, fundamental para o Brasil. Vivemos no Brasil onde a maioria é de origem africana e boa parte teve uma miscigenação, né, a cultura que a gente consome, a religião que existe, tudo isso tem uma influência e, infelizmente, muito pouco falado, né? É, pouco falado porque pouco conhecido. Pois é. E que bom que você quis fazer essa entrevista e, enfim, fico feliz de ter colaborado.